Oi, meus amores! Aqui é a cantora Jaidete Varjão. Sou de Curaçá, mas resido aqui no Vale do São Francisco, Petrolina, Pernambuco. Vou apresentar pra vocês a canção Caminhos Percorridos, da minha autoria. Sertão, meu sertão, sou a poeira que define esse lugar. Pelas veredas que o tempo me viu passar Pelos caminhos que aprendi a caminhar Cabelos ao vento, pássaros é cantar Melodias me encantam e me fazem sonhar Sou filha do tempo, nordestina de garra Aprendi tentando o que o tempo não apaga Na sabedoria dos mestres, me dediquei com fervor Na faculdade da vida, Gonzagão foi meu professor Entre reis e rainhas, aprendi a cantar Sou descendente do forró que comanda esse lugar Caminhos percorridos, ensinamentos vividos Oh, meu Gonzagão, vem me graduar Caminhos percorridos, ensinamentos vividos Oh, meu Gonzagão, vem me graduar Sertão, meu sertão, sou a poeira que define esse lugar Pelas veredas que o tempo me viu passar Pelas veredas que o tempo me viu passar Pelos caminhos que aprendi a caminhar Cabelos ao vento, pássaros é cantar Pelodias me encantam e me fazem sonhar Sou filha do tempo, nordestina de garra Aprendi tentando o que o tempo não apaga Na sabedoria dos mestres, me dediquei com fervor Na faculdade da vida, Gonzagão foi meu professor Entre reis e rainhas, aprendi a cantar Sou descendente do forró que comanda esse lugar Caminhos percorridos, ensinamentos vividos Oh, meu Gonzagão, vem me graduar Caminhos percorridos, ensinamentos vividos Oh, meu Gonzagão, vem me graduar Caminhos percorridos, ensinamentos vividos Oh, meu Gonzagão, vem me graduar